Vocês trabalham pra vocês, em busca da gente se tornar cada vez mais profissionais e pessoas melhores. Sermos cada vez mais batedores de metas e sermos cada vez mais capazes de alcançar os nossos próprios sonhos. Por isso que a gente precisa sonhar, porque o sonho ele é um combustível. Foi no meu primeiro Acelera Time que eu olhei e falei, cara, eles são diferentes. O que eles entregam é o olhar não só pra missão do Grupo Acelerador, mas pra cada pessoa de forma individual. E isso pra mim me impactou muito. Eu falei, cara, tudo que eu quis construir com uma outra empresa, um outro empresário, aqui é de verdade. Meu, você não vê outra empresa fazer isso, né? Fazer o que fazem. Tipo, para ali todos os meses, um tempo, um período pra falar sobre a cultura, falar sobre a missão, falar sobre o nosso propósito, falar sobre as nossas metas. Eu nunca conheci uma empresa tão transparente quanto o Grupo Acelerador. Uma empresa que eu passei, abriu tantos números e deixou tão claro o que cada um tinha que fazer e quais eram os combinados pra gente conseguir bater a meta da empresa como um todo. Grupo Acelerador!